Grande Prêmio da Áustria nem começou, mas já tem pessoas ansiosas para ver como os carros sairão na corrida em Paul Ricard, já que teremos mudança nas regras da Fórmula 1 que começarão no Grande Prêmio da França. E uma dessas pessoas que estão ansiosas para ver como será a hierarquia dos carros é o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Hamilton disse que será interessante ver se a liderança das equipes na Fórmula 1 será afetada por novas regras que entrarão em jogo. A Mercedes lutou muito para conseguir entender por que seu carro estava se mostrando tão difícil de domar em comparação com seus rivais. Mas novas sugestões de que as principais equipes da Fórmula 1 encontraram um truque inteligente com suas pranchas de derrapagem ofereceram a Hamilton uma nova esperança. Como parte da nova diretiva técnica da FIA, destinada a combater o boto, que entrará em jogo no final de semana da França, a prancha de derrapagem, que fica abaixo do assoalho, só poderá dobrar 2mm em todo seu comprimento, com algum espaço de contorção sendo permitido. Essa redação difere ligeiramente das regras originais, o que impede que as equipes flexonem sua prancha de derrapagem em apenas 3 pontos medidos, levando à especulação de que algumas equipes, que se acreditem serem Ferrari e Red Bull, estejam flexionando a prancha inferior de seus assoalhos em pontos não medidos pela FIA. Isso deve mudar a partir do grande prêmio da França, e Hamilton, durante entrevista, disse estar ansioso para ver se essa nova diretriz vai afetar a todas as equipes, e diz estar com esperança que a Mercedes melhore mais ainda o W13, pois todos estão trabalhando duro no carro. Realmente será interessante ver como essa nova regra da FIA vai afetar as equipes, e nesse final de semana teremos uma reunião entre a FIA e os dirigentes das equipes, que provavelmente deverá ter muito fogo no parquinho, ou fogo no paddock. Bom, se quiserem saber mais sobre essa polêmica do assoalho e da prancha de derrapagem, vou deixar um card em cima do vídeo do GP em casa, no qual explicou toda a polêmica, e assim que tivermos maiores novidades, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e votamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau!